E os novos radares de velocidade instalados em Prudente começaram a funcionar hoje. Além disso, outros equipamentos mudaram de lugar na cidade. Após um período educativo para adaptação dos motoristas, os novos radares entraram em funcionamento neste primeiro dia do ano. Agora, quem exceder a velocidade de 60 km por hora será multado. São mais seis pontos de fiscalização eletrônica. Os equipamentos foram instalados em locais de alto fluxo e de grande número de acidentes. A gente vem acompanhando e verificando que onde foram instalados esses equipamentos, houve sim uma redução positiva para nossas estatísticas e para que a gente possa desenvolver os estudos naquela área na questão de sinalização viária e segurança. À medida que a gente instala um equipamento desse, que ele reduz a velocidade, ou seja, ele vai fiscalizar a velocidade que o usuário ali deve manter, com certeza a gente consegue efetivamente diminuir o número de estatísticas. Os motoristas também precisam ficar atentos com a mudança de local de alguns radares. Nove foram realocados. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, as alterações foram necessárias após estudos que constataram algum tipo de ineficiência. Agora, Prudente conta com 27 pontos de fiscalização entre radares e lombadas eletrônicas. De janeiro a 26 de dezembro de 2023, foram aplicadas quase 24 mil multas por excesso de velocidade e mais de 7 mil para o avanço do sinal vermelho. O contrato com a empresa responsável pela operação é de quase 3 milhões de reais por um ano. E entre os motoristas, as opiniões ficaram divididas. Aqui na região é bom, porque aí o movimento é grande e o pessoal corre muito ali. A segurança evita grandes velocidades na cidade, evita atropelamento. Na teoria, eu acho que a intenção é boa, que é para a nossa segurança, para diminuir a velocidade, mas no fundo a gente sabe que é para arrecadar mais. O pessoal faz de tudo para ficar arrecadando dinheiro, arrecadando dinheiro, parece que não tem fim essa coisa.